Hoje foi lançado esse livro bem completo sobre peculiaridades das regiões, qual o principal objetivo? Olha, é marcar o Dia Mundial da Saúde, cujo tema é alimentação segura e saudável, mas acima de tudo, valorizar os hábitos culinários, a oferta de frutas, de hortaliças que nós temos em todas as regiões do país, que são muito nutritivas, fazem muito bem para a saúde e vão muitas vezes caindo em desuso, as pessoas não conseguem ter noção de que tem verdadeiras pérolas, coisas muito positivas para a saúde, para proteger a saúde, para prevenir doenças, à disposição por um custo muito baixo. Então são quase 200 receitas, indicações, inclusive com substituições de produtos, que têm toda a orientação. Ou seja, a promoção de uma alimentação saudável passa por a gente valorizar cada vez mais a alimentação in natura, os alimentos minimamente processados e evitar os alimentos, eliminar se possível os alimentos ultraprocessados. Isso é uma indicação da Organização Mundial da Saúde, faz muito bem para a saúde, previne a hipertensão, diabetes, alguns cânceres, enfim, para a gente ter qualidade de vida, poder viver crianças, adolescentes, adultos e idosos de uma forma saudável, é preciso encarar essa agenda da alimentação saudável. O Brasil vem mostrando recuperação muito importante nesse sentido, mas é inegável que nós temos mais de 50% da população com sobrepeso, nós temos 17,5% da população adulta, obesa, um terço das nossas crianças tem sobrepeso, portanto, enfrentar essa agenda, promover uma alimentação saudável, estimular a adoção da atividade física, é essencial se a gente quiser, de fato, promover mais saúde para a nossa população. E os dados do Vigitel, eles estão mostrando que o brasileiro ainda está se alimentando mal? Não, os dados do Vigitel mostram questões muito importantes, Por exemplo, nós temos quase 70% da população brasileira come feijão regularmente, que é uma alimentação junto com arroz muito saudável. Nós temos em todas as faixas etárias uma diminuição do uso da carne vermelha, nós temos uma importante diminuição do uso do refrigerante, da ingesta diária de refrigerante, só para dar alguns exemplos. Entretanto, muito embora esteja aumentando a ingesta de frutas e hortaliças, nós ainda estamos muito distante do consumo diário recomendado pela Organização Mundial de Saúde. O importante é que nós, através do Vigitel, nós estamos conseguindo monitorar ano a ano, a gente observa melhorias importantes nos hábitos alimentares da população brasileira, que são muito diferentes regionalmente. Nós temos, às vezes, capitais que estão em situação extraordinária em relação a um determinado item e em relação a outro item cai muito, mas isso tem a ver com a cultura alimentar, com a oferta de produtos que nós temos no Brasil. Mas, de qualquer maneira, nós não podemos deixar de enfrentar a obesidade, o sobrepeso, como problemas de saúde pública, porque muitas das doenças crônico-degenerativas, das doenças do aparelho cardiovascular, da diabetes e mesmo alguns tipos de câncer, estão fortemente ligadas ao tipo de padrão alimentar. Então, é preciso promover a alimentação saudável e segura, orientando, estimulando a população a cada vez mais valorizar os alimentos in natura, os alimentos minimamente processados e evitando os alimentos ultraprocessados. O Brasil é o campeão do agrotóxico, né? A gente sabe que o veneno está na mesa. Como conciliar essa política voltada para uma saúde que a gente tem que cuidar todo dia quando a terra está tão contaminada? Na verdade, o tema da alimentação segura e saudável, o segura tem a ver, inclusive, isso. Não só a contaminação por produtos químicos, mas por produtos biológicos. Cada vez mais nós estamos avançando no sentido de implementar medidas de controle ambiental que possibilitem que a produção de alimentos no nosso país possa atender com rigor as chamadas exigências de limites de tolerância para produtos químicos, para agrotóxicos e outros produtos industriais que são utilizados na lavoura. O importante é que nós tenhamos cada vez mais a valorização da alimentação in natura, dos alimentos minimamente processados, priorizando aquela produção que é feita pelos pequenos agricultores, pela agricultura familiar, valorizando a possibilidade de escolher o alimento, e não só os consumidores, mas os órgãos públicos, cada vez mais exigindo e fazendo cumprir a legislação para que os alimentos sejam alimentos, como eu disse, seguros e saudáveis. Minha, o senhor, em Norte e Norte, aparecem com índices inferiores em relação ao consumo de hortaliças e frutas. Tem a ver com oferta? Há não apenas a oferta, particularmente de hortaliças, no caso das frutas, há uma oferta muito grande, mas tem a ver também com os hábitos alimentares. Por isso que é muito importante a disseminação dos hábitos, porque muitas vezes estão disponíveis hortaliças, estão disponíveis frutas, que não são tomadas como consumo diário das pessoas, por não compreenderem a importância, a disponibilidade, o baixo preço. Então é fundamental essa valorização da culinária regional, mas numa perspectiva da alimentação saudável. O que a gente vê muitas vezes é as pessoas trocando, por exemplo, um suco de fruta natural, que está ali disponível, de graça, barato, muito acessível, por um refrigerante ou por um suco industrializado. Nós vemos muitas vezes as pessoas trocando um alimento natural ou minimamente processado e fazendo a aquisição de um produto industrializado, cheio de produtos químicos, conservantes. Então, só olhar lá o rótulo, tem mais de cinco itens de nomes esquisitíssimos que mostram que aquele produto não é um produto disponibilizado pela própria natureza, que está ali com seus nutrientes, com uma capacidade de promover muito mais saúde, inclusive proteção, porque hoje o nosso guia de alimentação para a população brasileira, ele não é feito apenas porque a gente acha que é bom a promoção da alimentação saudável. Há evidências científicas, estudos científicos realizados no Brasil e em várias outras partes do mundo que comprovam cada um desses benefícios, que vão não só da utilização dos alimentos em natura, minimamente processados, mas também na moderação, no uso do sal, do açúcar, do óleo, da gordura, na preparação dos alimentos. Ou seja, quando a gente consegue combinar com equilíbrio a nossa alimentação, a gente consegue prevenir doenças e é isso que a Organização Mundial de Saúde está chamando a atenção nesse Dia Mundial da Saúde. É importante regionalizar como vocês fizeram esse guia. Primeiro porque é uma maneira de valorizar os hábitos alimentares que cada região do país tem. São muito diferentes, não só os produtos, mas a preparação, os condimentos, tudo aquilo que é utilizado. E em cada uma das regiões do país, nós encontramos ofertas de produtos, que claro, por serem produzidos naquela região, são muito mais baratos, são muito mais acessíveis, e que têm alto valor nutriente, ou seja, são produtos que são capazes de garantir a quem se alimenta com eles, não apenas proteção para a sua saúde, mas tudo aquilo que precisa em termos de energia, de nutrientes, para poder ter uma vida mais saudável. Então, ao invés de todo mundo adotar um certo padrão de hábito alimentar, que muitas vezes nem é nosso no Brasil, valorizando um tipo de alimentação estrangeira, um tipo de alimentação não saudável, se procura resgatar na receita da vovó, naquela receita que é comum naquela região, naqueles produtos que estão disponíveis, aquilo que é saudável. Em termos de frutas, de hortaliças, de preparações, de utilização de condimentos, que estão ali disponíveis e que são altamente vantajosos a serem incorporados. Enfrentar a obesidade, enfrentar o sobrepeso, enfrentar o consumo exagerado do sal e do açúcar, do óleo e da gordura, é produzir mais saúde. Portanto, se a gente quer viver melhor, nós vamos ter que encarar essa agenda em todo o país. Não fazer apenas o dia 7 de abril, o Dia Mundial da Saúde, o Dia da Alimentação Saudável, mas fazer os 365 dias do ano um compromisso com uma qualidade de vida maior. Legenda Adriana Zanotto